E se você tá afim de dar muita risada, pode se preparar, porque hoje à noite tem show com essa figura aqui, ó, Matheus Ceará. Tudo, querido. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Acordei cedo e tudo hoje pra vir pra cá. A pegada é forte, né? A pegada aqui é forte, a pegada é paulada. Tô muito feliz, eu fiz ontem show em Fernandópolis, aí hoje eu faço aqui e amanhã em Assis. Hoje é lá no Teatro Tati Coque. Tati Coque, às sete da noite, né? Às sete da noite, hoje no Tati Coque. E você que tá assistindo isso aqui agora, eu já aviso pra você no começo, se você quiser ir lá, tá vendendo ingressos a partir das duas horas agora na bilheteria do teatro. Ou no site da Guichê Web. E se você for na bilheteria do teatro e falar que assistiu aqui ao vivo, quem comprar o ingresso ganha o outro. Então, você vai lá, casal, né? Você manda os namorados, casal. Ai, que bacana! Às vezes tá meio duro aí, porque gastou dinheiro com motel, com jantar. É, teve uma despesa. Aí você vai lá e fala, ó, eu vi o Matheus Sará falando que se eu comprasse o ingresso pra mim, pra uma pessoa, ou você paga dois ingressos, você paga um só. Sensacional! O teatro aqui é gigante, é o maior teatro do mundo, não dá pra encher muito, não. Então, a gente tem que fazer promoção, quer pro povo ir no show. Tá certo, mas o povo vai, viu, com promoção ou não. Todo mundo quer te ver, Matheus. Ah, e o pessoal quer me ver, o pessoal gosta de ouvir umas besteiras, né? Não é? O pessoal gosta de ouvir uns negócios diferentes. É verdade, é verdade. Bom, e já que você tá aí andando pelo interior do estado, conta pra gente. Você é cearense, mas você veio criança ainda pro interior de São Paulo. Eu vim pra uma cidade que se chama Itobi, é uma cidade exterior de São Paulo, pé de Casa Branca, Mococa, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, três lados ali. Sei, pé de Minas, né? Pé de Minas, do Ás de Guaspe, um pouquinho de Guaspe ali. Sim, sim. É uma cidade bem pequenininha, tem oito mil habitantes, a gente chegou lá, chegou meu padrasto, minha mãe, minha irmã, meu irmão, eu. O meu padrasto é cozinheiro, chegou pra ser cozinheiro do Costa da Cana e veio todo mundo atrás. E a gente, eu cresci nessa região do interior de São Paulo. Então, aqui eu conheço bem, assim, essa região do interior de São Paulo. E a gente cresceu tudo ali, hoje eu moro em Campinas, né? Sou campineiro, mas não sou praticante. O apresentador do Primeira Edição, durante a semana, é o Marcelo Casagrande, que é o nosso gerente aqui de departamento, também é de Campinas. Mas ele senta ou só observa? Matheus! Ah, sim, senta, né? Menos, Matheus, menos! É, que tá ao vivo, na hora do almoço, né? Ele senta, ele vai ficar em pé o tempo inteiro, em algum momento ele tem que sentar, não é não? É, mas estamos sentados, afinal. É lógico, até eu cheguei aqui e sentei. Não é mesmo? É lógico. E me fala, você começou cedo, né? Com 14 anos você já tava aí fazendo comédia? Comecei cedo, eram as 6h30, eu já tava de pé. Tô falando do dia, do horário. Eu comecei. Com 14 anos eu montei meu primeiro show, chamava A Boca do Riso. Fazia num barzinho lá em Itubi. E aí depois eu comecei a fazer show em rodeio. Fazer um show em rodeio, né? Na arena mesmo do rodeio. E depois foi aumentando, eu comecei a fazer, eu fui em alguns concorrentes, né? Do SBT, participei de concursos de piada, fui em outros programas. Depois eu entrei na praça. Já tava, fazia 10 anos que eu tô na praça já. Um sucesso, né? Graças a Deus. A praça tá um sucesso, né? Tá, tá. E você emagreceu, continua engraçado, né? Dizem que emagrece pra já graça, mas isso não aconteceu com você. Eu não acredito muito não nisso, sabia? Eu acho que se gordura fizesse rir, você comprava um quilo de banho e colocava... Exatamente. Ficava rindo o tempo todo ali. É isso mesmo. Mas eu acho que o pessoal tem essa mania de achar que o gordinho é engraçado, né? De que o gordinho é engraçado. Você é a prova de que não tem nada a ver. Eu não sei, eu acho que mantém. É porque eu também não fazia muita piada de gordinho, tem isso também. Tá. Eu não fazia piada de gordinho, eu não ficava usando de ser gordo pra fazer graça. Falava de outras coisas. Sim. E eu continuo falando essas mesmas coisas, então podia estar gordo, magro, né? Com barba, sem barba. Eu também não tinha barba hoje, já faz dois anos que eu uso a barba também. Então acho que mudou isso também e o pessoal continua acompanhando. E eu soube que você sempre foi tímido pra subir ao palco. É verdade, até hoje você tem essa timidez? Tem, porque o meu apelido é Matheus Ceará. Então não é o nome de um personagem o Matheus Ceará. É o meu apelido, o Matheus Ceará, que eu sou do Ceará e vim pra São Paulo. Vocês paulistas, muito bom de botar apelido na gente. Acabam pegando. É, Matheus Ceará. E aí eu, quando eu fui começar a fazer show, eu tinha vergonha de subir no palco de cara limpa, eu montei aquela roupinha do personagem, que é o chapeuzinho e tudo mais. Bem cearense. Bem cearense. E aí ficou. E aí quando eu fui pra TV e alguns outros canais, eu comecei a fazer esse personagem e ficou. Quando foi pra entrar na praça, eu entrei com ele e tudo. E ficou. Tanto que hoje eu tô indo no trabalho inverso, que é fazer no palco um show de cara limpa pra contar as coisas minhas, mesmo que nem da minha família, do parto da minha esposa. O show chama Papai é uma Piada por conta disso. Exato. Porque eu conto as coisas da vida real, que com o personagem não tem nada a ver, porque o personagem tem outra coisa. Então o personagem ficou só na praça e o show é um show de cara limpa que eu faço outras coisas. Tem imitações de cantores também, eu faço umas imitações de cantores. Não faço aqui, só pra você ver lá na hora. Você não vai dar nem uma palhinha pra gente aqui? De imitação? É, uma palhinha. Eu sou péssimo imitação. Eu sou péssimo, eu sou um péssimo imitador. Ultimamente o que eu tenho feito que o pessoal tem gostado é o Malafaia, né? Ah, então... Meu irmão, olha você, meu irmão. Você que tá assistindo esse programa agora, meu irmão, ajoelha e aproveita, meu irmão. Porque o que acontece, o que tem que acontecer, o que tem que tá acontecendo, meu irmão. Aproveita que você viu eu falando e coloca 10% aí pra você levar no meu show. Eu gosto de fazer algumas coisas. Então, no show tem as imitações dos cantores, eu faço a Pabllo Vittar. E o que é? Tem bastante coisa. Então, você que gosta, vai lá, veja e vai ser bem legal. E no show eu falo também do parto da minha esposa, nasce a minha filha. É, o show tem um nome, né, ligado à sua família. Papai, é uma piada. Depois que minha filha nasceu, eu resolvi colocar o nome desse show, que fala todo esse contexto do relacionamento homem-mulher, os casais, o nascimento de uma filha, o que que vira tudo isso. Até na internet eu tenho falado muito disso nas minhas redes sociais, né? No Instagram, a gente tem feito vídeos com isso, o meu canal no YouTube. Eu vi que vocês chegaram a 100 mil inscritos no canal do YouTube. É, já passou, já. Parabéns pra todo mundo aqui da TV SBT Interior, porque é muito difícil o pessoal acompanhar a gente no YouTube. Tem o meu canal no YouTube também, Matheus Ceará. Então, hoje a gente tá jogando uma enxurrada de conteúdo pras pessoas conhecerem o nosso trabalho e ir no show também. Que é no show que a gente compra a lata. Uma lata de apitamil premium 3 é R$ 89,90. Então, tem que um ponto de ir no show. É, não é mole não. O perfil não é mole não. Não, fralda, vê se minha mulher quer fralda. É isso, vamos explicar pro pessoal, é um leite, né, pra criança. É um leite, apitamil premium 3 é uma lata de leite, é R$ 89,90. Fralda, vê se minha mulher quer botar fralda de pano. Não, quer aquela pampers, rugs, é R$ 129,90 um pacote. Cada um, né? Então, se o povo não for no show, eu tô lascado. Olhem no show, não tô pedindo por favor pra vocês irem no meu show, não. Tô pedindo, pelo amor de Deus. Estamos aqui na 2, né? Tô pedindo, pelo amor de Deus, você que tá assistindo isso aqui agora, pelo amor de Deus, vá no meu show. Viu? É um pavor que eu tô pedindo. Compre o ingresso, vai, assiste, é bem legal, eu falo um monte de coisa. A gente vai rir e se divertir, vai ser bem bacana. Tá bom? Tá dado o recado, né? Hoje é a noite, o Teatro Tati Coque. Sete horas da noite. Sete horas da noite, um horário ruim. Sete horas, eu acho, um horário ruim, era pra ser às nove da noite. Num sábado, quem sai de casa às sete horas da noite? Olha, aqui no interior o pessoal até sai, viu? Sai às sete? É. Às sete da noite, a pessoa tem que chegar em casa às cinco, tomar um banho, se arrumar. Hoje é sábado, vai dar tempo, vai dar tempo. Vá no show, sete horas, é um horário ruim, mas vá. Com o ingresso grátis ainda, se for o casal, né? É o casal, você chegar em casal, independente do casal. Chegou no casal, falou, ó, comprei um, ganho o outro. Pode ser mãe, filha, né? É, na verdade, duas pessoas. Duas pessoas, é, casal, duas pessoas. Você compra o ingresso, ganha o outro. Matheus, e me fala uma coisa, a piada vem assim do dia a dia mesmo? Como é, tem um processo aí de criação? Como é que é isso? Muita coisa vem do dia a dia. A gente conversando sai bastante coisa. Mas o que funciona é que o público é cruel, né? Na hora que você coloca no palco, a pessoa tem que rir. O papel nosso é fazer a pessoa rir. Então, o processo mais, que eu acho que é mais dificuldade, é saber se funciona, como vai funcionar, qual que é o tempo certo de colocar aquela piada, que aí você conta de um jeito, mas a piada é boa, você tem que mudar ela para... As pessoas se identificam também, né? Por isso que elas riem, né? O riso é identificação, né? A pessoa ri do que ela está se identificando. Tanto que quando a pessoa não ri, ela acha ruim. O humor não tem o meio termo. Ou ele é engraçado ou ele incomoda. Não tem o meio termo. Porque se a pessoa se identificou, ela ri, se ela não se identificar, ela acha ruim. É automático isso aí. E na sua vida, além do que você traz aí para a peça, tal, do que está rolando aí nesse teu novo momento aí de pai, né? De marido. A sua vida, você pessoa, mudou também? Mudou bastante coisa. Mudou bastante coisa. Hoje eu me preocupo mais em sair de casa, porque tem uma pessoa que depende de mim, né? Que é a neném. É bem legal isso. Eu saio para viajar, às vezes eu falo, putz, não é uma preguiça que dá. Dá dó, né? Dá dó. Você fala, pô, queria estar aqui, queria ver, andar mais um pouco, porque ela começou a andar agora. Você quer estar mais ali. Então muda mais. Você começa a ficar mais responsável, começa a pensar mais no futuro de, você sabe, como que pode ser, queria que ela ficasse bem, né? Com a escola. Começa a pensar outras coisas que você não pensava, porque geralmente é só você. Então muda bastante. Você se torna mais responsável, passa a se preocupar mais com o que está acontecendo em volta. Com tudo, né? Com tudo, o que está acontecendo, coisas que você não se preocupava, por exemplo, ah, política, não sei o quê. Você fica pensando, pô, mas se como é continuar assim, minha filha, você começa a pensar, uma escola legal, o que vai acontecer, como vai ser o tipo de estudo. Aí você começa a pensar mais na frente. Bem legal. Bom, Matheus, mas então, e também, pede de novo, né, para as pessoas assistirem, porque pai agora tem mais responsabilidades, como você disse, né? É às 7 horas da noite hoje, no Coquitate, né? Aliás, é Taticoque, desculpa. Taticoque ou Coquitate. Eu também não sou daqui de Aracatuba, viu? Você é de onde? Eu sou de Prudente, mas eu morava em São Paulo. Conheço o Presidente Prudente, uma cidade fresca, fria, não faz calor nenhum lá. Tem que ir lá também fazer nenhum, mas aqui é pior, vê que é mais quente. Claro, eu sempre faço no Teatro César Cava lá. Muito bom também. Tem um amigo nosso grande lá, o Selma Nogueira, da Nogueira Funções lá. Isso, parceiro nosso aqui também, está sempre com a gente. Isso, isso mesmo, gente boa, no seu mão, né? No seu mão, vamos pescar, vamos pescar. Então, a gente está sempre lá em Presidente Prudente, uma cidade fresca, não faz calor nenhum lá. Não, nenhum, nenhum, quase nada. Agora, inclusive, fez 38 graus aqui em Araçadubo, foi uma frente fria que vende Presidente Prudente para cá. Matheus, muito legal te ter aqui. A gente lembra, então, eu vou estar lá te assistindo. Você vai estar lá? Bom, meus pais vêm de Prudente hoje para cá, também vão lá comigo. Eu falo muita besteira, viu? Tem problema, a gente gosta de tudo isso. Quero ver você falar isso segunda-feira aqui. Não, então é isso, gente. Hoje, no Tati Coque, a partir das 7 horas da noite, tem Matheus Serac com toda essa animação para vocês, ok? Vai ser muito legal, muito bacana. Lembre-se que eu tenho uma filha para criar, então vamos assistir esse show que está bem bacana, porque antes de ter filha, sabe? Eu falava que eu pegava a filha dos outros. E daqui uns tempos, eu vou ser os outros. Isso muda, isso muda. E daqui uns tempos, eu vou ser os outros. Então, você vá no meu show que vai ser bem legal. Espero todo mundo lá. Obrigada, Matheus. A gente se vê mais tarde, então. A gente se vê, sim. Agora vamos em Birigui almoçar. Ah, bom almoço para você.